Olá pessoas do YouTube, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje, cara, a gente vai reagir ao primeiro Bugatti Chiron do Brasil, cara Esse carro já existia há alguns anos fora do Brasil, só que não tinha nenhum aqui no Brasil E hoje chegou a primeira unidade desse carro aqui no Brasil Mano, esse carro é considerado um dos mais rápidos do mundo, entendeu? Então vamos começar, pessoal, só deixa eu ajustar meus LEDs aqui Porque são eles que me ajudam na iluminação do nosso cenário aqui, se é que vocês me entendem, sabe? Então vamos começar ajustando aqui, né? Ajusta aí, miséria! Agora sim, agora sim dá pra gente fazer o nosso react Não repara a bagunça ali, é que no domingo, né, mano, a gente acorda à tarde assim mesmo E a gente não tem muita coisa pra fazer, então a gente vai dormir E deixa a cama bagunçada Então vamos começar reagindo, pessoal Vamos lá, mano, esse vídeo tá muito top, cara Principalmente pra mim, que eu gosto muito de carro, cara Isso daqui é um dos momentos mais icônicos, cara Vamos começar Mano, rapaziada, mano, pra mim, cara Eu chego até a arrepiar, mano Eu gosto muito, mas muito de carro, cara Mano, olha esse painel, velho do céu Isso aqui não é a Bugatti, tá? Pra que nem entende? Isso aqui é uma Ferrari, tá? Mas, mano, nossa senhora, cara Olha isso, rapaziada Caraca, mano Mano, olha isso Rapaziada, o cara filmou com 918 Spider, mano Olha isso, mano Rapaziada, mano Rapaziada, mano Eu só tenho contato com esses carros no Forza, mano Mano Você é louco, cara Imagina se eu vejo um carro desse na vida real Cara do céu, mano Nossa senhora Você tá doido Deixa só conferir se tá gravando aqui Que é muita emoção Você tá doido Olha isso Olha isso Não Agora, esse daqui mexeu com o meu psicológico, mano Isso daqui Pra quem não tá entendendo É uma McLaren Senna A McLaren Batizou esse carro com o nome Senna, mano Cara Esse é um dos carros mais potentes que tem no mundo E, mano Você é louco Tem um carro desse daqui no Brasil, mano Nossa, sensacional Mano, aqui no Brasil Nem tem pista direito Pra você conseguir acelerar um carro desse, tá Esse carro, mano Você só consegue testar mais ou menos, mano Nas pistas de autoban, né Que no caso não é aqui no Brasil Mas nas autoban Esses carros fazem sucesso E aqui no Brasil Claro, tem os limites de velocidade Eu acho que no máximo que tem aqui É 130, né Se eu não estiver enganado É 120 ou 130 130 eu acho que ainda é considerável, né Mas é menos, né Eu nunca vi uma rodovia aqui no Brasil Que é permitido mais de 150, 160 por hora, né Eu nunca vi Talvez tenha Talvez eu esteja falando merda Se você conhece alguma Deixa aí nos comentários abaixo Agora as autoban do Brasil Olha As autoban de lá, mano Já não tem limite, tá ligado Você pode sentar o aço mesmo, mano De verdade E algum dia eu vou ficar rico, mano Eu vou comprar um carro desse daí, mano Talvez não precisa ser o McLaren Senna Mas se eu comprar uma BMW 320, mano Que é meu sonho ter esse carro Vou ficar muito feliz O segundo de carro no Brasil Não vai ser o mesmo depois disso, né Caraca, pessoal Bugatti é um sonho Estão completando aí Se vem Bugatti Você é louco, mano Cara As autoban, mano O Bugatti, mano Só dá pra acelerar em uma autoban Olha como é que é essa pista, mano É tipo coisa de outro mundo, sabe Tipo videogame mesmo, sabe, mano E é um carro que realmente Você só se vê em videogame E, cara No Forza Eu ainda não vi nenhuma Bugatti, mano Eu vou pesquisar pra ver se ainda tem Talvez tenha e eu não vi ainda Mas eu vou ver depois Rapaziada Uma velocidade de um avião mediano É na faixa de 400 km por hora Esse carro Ele passa dos 400 km por hora Ele não fica cortando em 400 km Ele passa disso, sabe E, mano Você é louco Só graças a esse louco aqui, tá? Vamos ao jogo Primeiramente que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal, galera Rapaziada, mano O que que eu posso falar mais? Bugatti Chiron Sport Primeiro Chiron Do Brasil E único Não tenho nem palavras Rapaziada Eu até repito Saca só isso aqui, mano Galera Esse carro, cara Não Esse carro é coisa de outro nível, mano Ele parece um avião, cara Assim A frente dele já é meio parecido com o do avião mesmo Saca só isso aqui Essas grades, mano E o que deixa esse carro, assim, mais agressivo, cara Esses faróis Essa roda, sabe É, cara Coisa de outro nível Eu só não sei o motor que esse carro Tenha comprado nele Mas eu acho que acredito que ainda vão passar nesse vídeo aqui Pra realmente estar descrevendo o que é ver esse carro pessoalmente E saber que nós estamos no Brasil Mais especificamente, nós estamos em Araras, galera Olha isso daqui Simplesmente muito maravilhoso Vou começar já falando um pouco de Bugatti Porque esse carro precisa e precisa de muita introdução Então marca, basicamente, foi fundada pouco mais de 110 anos atrás Caraca, mano Um pouco mais das últimas duas décadas, né Desde 1998 A Volkswagen é justamente dona da Bugatti Faz parte do grupo Vocês sabiam disso, pessoal? A Volkswagen é dona da Bugatti Então esse carro, mano Ele, tipo, foi feito pela Volkswagen Mano Cê tá doido, cara Os caras são genial, mano Então, primeiro carro lançado, né Na gestão Se eu não me engano, a Volkswagen é uma marca alemã, né Eu acho que é uma marca alemã Eu posso estar errado, mas deve ser alemã A BMW também, eu acho Eu acho, tá Me corrijam aí os comentários se eu estiver errado, tá Se eu estiver falando merda O Volkswagen foi o Bugatti Veyron Já é um negócio absurdo, mais do que revolucionário, né Estamos falando É, tem a Bugatti Veyron também Que já é, tipo Essa daqui tem até no GTA V, sabe Já foi uma Bugatti mais rápida do mundo Hoje em dia não é mais Porque lançaram a Bugatti Chiron Cara Cê é louco Falando em mais de mil cavalos Mil e um cavalos Sim, pessoal O motor da Bugatti Veyron É É W16 Esse é um dos motores mais fortes do mundo Superando até os V12, mano Entendeu? É tipo Pique Fórmula 1 o negócio Até mais forte, sabe? O carro mais rápido do mundo Durante muito, muito tempo Nós não temos nenhum Veyron no Brasil Mas nós temos agora Um Chiron E um Chiron Sport, galera Então é simplesmente Mais do que especial Um carro extremamente raro E valioso Sem contar tudo de opcional Que esse carro tem Cê tem fibra de carbono exposta Aqui em tudo, galera É simplesmente Caraca, pessoal O carro é totalmente caprichado, mano Especial Calmado Que maravilhoso É detalhe Pra onde você olha Realmente você consegue ver Algum detalhe E algo novo, sabe? Pessoal Cê olhando assim Parece um negócio de brinquedo Ou coisa de videogame, mano Cê é louco Tá vendo? Falando com vocês Olha aqui O farol dentro do farol, galera É em fibra de carbono Olha isso daqui Aí você vê que justamente Aqui do lado do farol Você tem uma entrada de ar Pra justamente estar refrigerando Os seus freios A frente desse carro Olha isso aqui A fibra de carbono No spoiler Frontal aqui Toda em azul Que coisa O detalhe da grade, galera Preta A ferradura Justamente, né? Da frente Que é o símbolo maior Da Bugatti, sabe? Que eles chamam, né? Que é o horseshoe Traduzindo pro português É a ferradura O símbolo da Bugatti Aqui, galera Que é a única coisa Que eles não pensam Na questão do peso É o símbolo Porque esse símbolo É em prata, galera Literalmente em prata Que coisa maravilhosa Olha isso aqui, meus amigos Que coisa linda, sabe? Simplesmente Espetacular Galera O limpador de parabrisa Olha isso aqui O limpador de parabrisa É todo em fibra de carbono Ah, não Isso aqui os caras mitou O limpador em fibra de carbono Cara Mano do céu Os caras capricharam de verdade Olha isso aqui Só a paleta que não é, tá? O EB aqui da Bugatti Agora vamos já comentar Do motor Que é um verdadeiro monstro Que não adianta Falar em Bugatti Falar em um carro Que realmente Chega em velocidades absurdas Tem que falar do motor Tamo falando 8 litros 16 cilindros Em W É um W16 E 4 turbos, galera 4 turbos Que bom O carro tem 4 turbinas 16 cilindros E o motor dele é em W Por isso que fala W16 V8, V12, V10 É um V, né? As pistões Eles sobem assim, ó Nessa direção Entendeu? Cara, cê é louco Tá produzindo 1.500 cavalos Galera 1.500 cavalos Isso aqui Dá pra você tirar a racha Com avião já 1.500 cavalos Com garantia de fábrica Isso aqui é maluquice Realmente Espetacular Assim Cê tem realmente Que se bliscar Pra acreditar Que você tá vendo Isso no Brasil Continuando aqui Que eu já fui falando Me empolgo Perco tudo Sinceramente, mano Eu queria ver Um troço Algum dia Eu vou ver Um negócio desse De perto, mano Quero ver o tamanho Desse pessoalmente Mas aqui, mano Isso aqui Cara, cê é louco Essa pinça, galera Disco gigantesco Como nós estamos falando 16 polegadas e meio, galera Tem muito carro Que não tem a roda Do tamanho do rotor Desse disco Olha isso aqui Que coisa maravilhosa Pastilha de freio Aqui nós estamos falando Em quatro pastilhas Que cada pinça de freio Desce Então justamente Na frente desse carro São oito pastilhas E frear com calma Isso aqui Oito pastilhas de freio Temos oito pistões Sabe Em cada pinça de freio Também E o mais incrível Todos esses pistões Eles são de tamanhos Diferentes Justamente Pessoal Só a pinça de freio Desse carro Você já consegue comprar Um cinco carro popular Mano Pode ter certeza Tá Esse carro Ele tem poucas unidades No mundo E as que tem São únicas Tem um documento De registro Desses carros E etc E mano Esses carros São únicos No mundo Sabe Para Estar aplicando Uma pressão E não está Desgastando O disco de freio De uma forma Irregular Então realmente Tudo pensando Na questão De velocidade De material De temperatura E algo muito interessante Que você vê É realmente A mistura De tudo Que é material Nesse carro Justamente Para ser Muito eficiente Em temperatura E eles conseguiram Baixar E baixar muito A temperatura Dos discos de freio Que você pega No verão O verão Você chegava A ter mil e cem graus Nesse xerom Você já consegue Ter novecentos Então ele fica Muito mais frio Que acaba sendo Muito melhor Muito interessante E por que Desses materiais Que eles acabam Usando muito Muitos tipos De material Você viu ali Basicamente Titânio Carbocerâmica Porque justamente Por causa da temperatura Expansão e contração Então é algo Que você não Sim realmente Pessoal Agora vamos Passar um pouquinho O vídeo Que eu quero Que ele mostre O motor Desse negócio Quatro rodas Esse carro Ele pesa Coisa de Estamos falando Quase duas toneladas Para ser mais preciso Mil novecentos e noventa e cinco quilos É um carro pesado Mas é um carro pesado Porque ele precisa Ser pesado Para o carro Atingir essa velocidade Ter tudo que a Bugatti Está buscando Todo o conforto É pessoal Porque pensa Imagina um carro Passando dos Quatrocentos e trinta Por hora E o carro Sendo leve O carro vai decorar Igual avião Pode ter certeza Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Mano Como eu falo Ele vai pegar Um bump da pista Vai chegar uma hora Que o vento Vai entrar debaixo do carro E o carro Vai fazer isso aqui O carro vai voar E vai capotar E vai virar Aquela bagunça Então o carro Precisa realmente Ser pesado E precisa ter Uma aerodinâmica Para o vento Não passar embaixo dele Mas para o vento Passar em cima dele E manter ele Pressionado no chão Entendeu Ele realmente É um carro Que precisa ter Um peso mais elevado E sim Esse carro aqui Faz curva Para caramba Esse é um dos carros Que você consegue Fazer curvas A mais de Duzentos e tantos Por hora Até trezentos Km por hora Você consegue Fazer uma curva Dependendo da curva Também Exagera Isso daqui É um absurdo Transmissão De dupla embreagem Que esse carro tem Justamente Para conseguir Ter trocas Muito rápidas E a programação Dele É para ser Extremamente Confortável Olha o detalhe Da lanterna Galera Olha isso aqui Nossa Olha esse detalhe Aqui Cara Realmente Olha isso aqui Parece a fita de led Que tem na minha mesa Aqui Isso é louco Saca só Mano Nossa Essa luz aqui Espetacular Que a Bugatti Chama isso De basicamente De Kiss Goodbye Traduzindo para o português Beijo Tchau Fui Obrigado Literalmente Galera Quem vai andar com você Na rua Realmente O pessoal só vai ver A traseira do carro Porque é um negócio Absurdo Que obra de arte A luz de freio Está justamente aqui Escondida Você nem consegue ver Ela está aqui Escondida O EB Espetacular A asa Aqui toda É fibra de carbono E a forma Que a fibra de carbono Galera Une Olha a asa Que parece coisa de avião Cara A mesma coisa De uma pessoa Que gosta de aviação Ver um lançamento De um avião novo É a mesma coisa É a mesma sensação É gosto Pessoal Só não entendi O porquê Desses panos Ah Entendi Agora entendi Porque aqui Onde você abre a porta E como é um carro Único Você precisa Ter todo o cuidado Com ele Também é um carro Que é caro Para cacete E rapaziada Esses paninhos Aqui Então para você Ponhar a mão Pisar aqui Para você Não escorachar tudo Espetacular Porta objetos Aqui Em fibra de carbono Tudo acompanhando A porta E couro Isso daqui galera Justamente Para proteger O interior do carro Para realmente Não estar ranhando Sabe De jeito nenhum Então está tudo protegido Vocês podem ver Que aqui embaixo A fibra de carbono Perfeito Botar aqui Justamente com todo o cuidado Para não ter chance De estar machucando Olha isso aqui galera Olha o metal aqui Que coisa lenda Aqui dos vidros Para abrir e fechar o vidro Para deslocar E locar Galera E eu gosto Da Bugatti Porque eles fazem Uns carros Supersônicos Só que eles ainda Mantém O interior clássico Desses carros Olha só É uma coisa mínima Sabe Tipo Um botãozinho ali Feito de prata Não Não é prata É um metal E cara É como fala É minimalista Sabe Eles não ficam inovando Tipo Tipo Camara Da Chevrolet Que parece Sei lá Um carro de videogame De desenho animado Largo pra caralho Cheio de putãozeira Que as vezes nem precisa Sabe Não falando mal do carro em si Mas eu quero dizer Que esse carro aqui É muito minimalista Só que é um carro Que tipo É potente É o maior do mundo Sabe Então mano É isso Isso daí Fica um conselho Pra você ser o melhor De todos Você não precisa De exagero Entendeu Entendeu Pegou a visão Olha o carro E olha a luzinha aqui Tirou Os cintos cinza Que detalhe Maravilhoso Olha só Do que eu tô falando É um carro minimalista Ele não é Tipo Igual um avião Por dentro Quer dizer O carro é um avião Literalmente Mas cara Ele é minimalista Poucos detalhes Banco A interna Com duas cores apenas Não tem aqueles negócios Coloridos Cheio de LED Baboseira Meu ovo E etc Tem os negócios elétricos Tem uma tecnologia Top O carro é muito tecnológico Só que é um carro Minimalista Isso que eu acho legal Já é recebido Olha isso aqui Você já tem justamente Freio de mão do carro Aqui 3 memórias de Banco O carro dá 420 km por hora Ele tem 3 memórias de banco 420 km por hora Cara Tem que ser velocidade De uma aeronave Os amigos Que coisa louca E aqui justamente Vai a chave de velocidade Pra chegar nos 420 km por hora A chave fica aqui E justamente Você tem que inserir Nesse buraco aqui Ah Entendeu Então ele tem Uma certa limitação Certo Aqui você precisa De uma chave específica Certo Pra você poder Conseguir atingir 420 km por hora Cara Realmente Coisa de outro mundo Aqui mano Um carro desse Já é muito potente É claro que deve ser caro Caramba Caramba Nem sei se ainda existe Essa tecnologia Mas mano Imagina um carro Desse Remapiado Cara Eu acho que ele pega Muito mais Justamente Justamente carro Checa tudo Então ele vai checar Pressão de pneu Ele vai checar Óleo Ele vai checar Nível de arrefecimento Ele vai checar Tudo Pra ter certeza Que tá tudo Perfeito E você consegue Realmente Tá batendo 420 km por hora Então justamente Ó Você vem aqui Tira Abre o canivete E ela vai aqui ó Tem que olhar Pra não ter chance De riscar né galera E aqui tá a chave De velocidade Do carro Então é Esquetacular Vamos entrar nesse carro Mas vamos entrar aqui Todo Todo Com cuidado Mais do que merecido Porque meus amigos Olha isso aqui Rapaz Nossa senhora Primeira vez que eu tô entrando Nesse carro Nossa senhora Que coisa linda Que coisa Olha só isso aqui pessoal Tem gente que acha feio Mas cara Pra um carro É Supersônico né Carro Carro Mais esportivo Mais forte do mundo Isso aqui Combinou muito com ele Olha só isso daqui É minimalista Sabe Não tem frescura Né É tudo em metalzinho Tromado Cara Que lindo Cara Coisa linda Esse interior Galera Mano Eu fico pensando Imagina colocar um carro Desse pra correr Contra um carro De Fórmula 1 Mano Eu acho Que isso daqui Ganha Verdade Nossa senhora Essas luzes aqui Vamos acender Essas luzes aqui Galera Achou que o Junior Tinha levado a chave Mas não A chave tá aqui Justamente Só que tava no local Aqui que é feito Pra ela tá guardada Então ela fica Justamente aqui Que coisa maravilhosa Olha Essa luz aqui no centro Galera Isso aqui é maravilhoso demais Olha essa capinha Galera Olha esses bancos Olha essa costura azul Nossa senhora E tudo revestido em couro Que couro perfurado Nossa Que espetáculo O metal galera Olha a qualidade desse metal aqui Incrível Tudo aqui Você não pode sentar Nenhuma multimídia Aqui no meio do carro Que justamente a Bugatti Não quis fazer isso Por quê? Porque a intenção desse carro Ele ser atemporal Uma vez que você coloca Uma multimídia A tecnologia acaba avançando muito De questão de aparelho De TV E acaba dando muito A idade do carro Dessa forma Você tem telas pequenininhas Aqui E basicamente Você está controlando O ar condicionado Para a saída Onde que você quer Do ar condicionado saindo Você quer a intensidade Do ar condicionado aqui Temperatura Justamente Aquecimento de banco Aqui Então você Justamente Olha pessoal É um carro tecnológico Vocês estão vendo O carro Cara E ele mantém Como eu posso dizer É tipo A BMW A Mercedes É tipo a Mercedes Ele mantém A origem dele Evolui Mas ele sabe Que é Coloca o aquecimento Do banco Isso aqui é do passageiro Que tá E o mais incrível Galera Tudo que você mexe Galera Tudo é metal Tudo que você vê Você está vendo metal É porque é metal Você está vendo fibra de carbono É porque é fibra de carbono E é tudo muito agradável Ao toque E é um carro Sem mentira Carro que não tem enganação É um carro Que mostra Ser agressivo Ele é agressivo Ele mostra Ter fibra de carbono Ele tem fibra de carbono É igual Mano Não tem como comparar Isso aqui É um carro De outro nível Infelizmente Muitos desses carros Que são muito absurdos Muito limitados Esses hypercars Esses hipercarros Muitas das vezes Eles não tem essa qualidade toda Quando você tem contato com eles Eles às vezes Te chocam negativamente Eles podem fazer muita coisa Muito bem Mas eles não tem essa qualidade E esse carro Galera Que você consegue perceber É que é muita qualidade E o mais incrível Engenharia Mais do que absurda Aí se você quer Estar dando uma olhada Em outras informações Você segura aqui Aí meus amigos Você tem Quantidade de combustível Temperatura de água Pressão Da turbina maior Que chegou E temperatura de óleo Então literalmente Você tem todas essas informações Que elas são configuráveis Eu consigo configurar Nessa minha tela aqui Da direita Aí se eu quiser Basicamente voltar Cliquei Voltou para as informações De ar-condicionado Então Você tem aqui Pisca alerta Caraca pessoal Sensacional Mano Vamos ver se ele vai ligar o carro Eu quero ver Como é instantâneo A sensação é maravilhosa Não o volante aqui Mano Vocês já sabem É coisa de outro Eu queria ver o ronco Desse carro Eu queria ver o ronco Maravilhoso Também o Paíto Por ter me recepcionado Tão bem Ter aberto As portas de casa Literalmente Da loja dele Sabe do negócio dele Para a gente estar Mano O cara tem uma loja De carros De luxo Esportivos Etc E o cara tem Um carro desse daqui Na loja dele Que é simplesmente O carro mais rápido Do mundo Imagina o nível Que esse cara Não está na vida Mano Sensacional Bom pessoal Para o vídeo Não ficar muito longo Eu vou encerrando por aqui Se vocês querem ver Novos vídeos como esse Ou até mesmo Um vídeo do dia Acelerando o Bugatti Chiron Deixem nos comentários abaixo Compartilhem com aquele Seu amigo Que ama carro E fui Até o próximo vídeo